Sou Antônio Cláudio Carvalho, pesquisador da Embrapa do Amapá. Fui duas vezes contemplado com o Prêmio Samuel Mishimol na categoria Econômica e Tecnológica. Quero, nesta oportunidade, destacar a importância que esse prêmio teve na minha carreira profissional e na consolidação da minha atuação, sempre com o olhar na busca de soluções reais dos problemas das comunidades amazônicas. Então eu quero incentivar a todos aqueles que tenham ideias e resultados que tragam alguma melhoria efetiva ao nosso dia a dia, que se inscrevam nesta edição de 2019. A inscrição vai até 2 de setembro. É muito importante e muito gratificante saber que estamos contribuindo com a melhoria dessa população que vive nessa imensa região.